Bem-vindo à Formosa do Sul, Santa Catarina. Eu estou aqui no estado de Santa Catarina, SC 157 é a rodovia. Passando aí a cidadezinha de Formosa, subindo no sentido Mato Grosso, no sentido aí vamos lá no Rondonópolis buscar um óleo. Maniás, você anda bastante vazio, né? Ando, ando de 100%, 40% do meu trajeto é vazio. Por quê? Porque eu puxo transporte próprio. Mas, né, e por enquanto a empresa que eu trabalho ainda não transporta terceiro. Coisa que eu acredito que do jeito que tá indo mais pra frente aí, talvez, né, até tenha que mudar pela dificuldade que tá tendo. Pessoal, hoje, falando um pouco de dificuldade, ah, Vanessa, mas você não tem dificuldade nenhuma, né? Você é funcionário. Eu realmente, eu sou funcionária, né, eu trabalho, faço meu serviço, meu patrão me paga. Mas eu tenho um pai que é caminhoneira autônomo, eu tenho um cunhado, eu tenho primos, eu tenho tios, eu tenho parentes, eu tenho amigos, eu tenho colegas, eu tenho uma infinidade de pessoas, né? E eu me entristeço muito com tudo que tá acontecendo porque as coisas só dificultam, dificultam e nada melhora, sabe? O meu pai tem um puxo que ele faz pra Londrina, de Ponta Grosso pra Londrina, que nem dizer que a viagem dele é louca de longa, né? Quatrocentos quilômetros. Mas ele vai carregado e pra voltar ele tem que voltar carregado porque se ele voltar vazio não sobra nada. e essa semana que passou agora ele, ele fez, ele geralmente ele faz uma viagem por semana, no máximo duas viagens por semana e aí ele teve que mexer no caminhão dele. Meu pai tem um XH, gente, aquele faixinha preta ainda, sabe? Já teve melhor, já teve caminhão melhor, já teve motorista, já teve funcionário e devido a alguns perrengues e rasteiras da vida hoje o que ele tem é um XH. Mas que nem diz ele, é dele, tá pago, tá quitado, ele deita a cabeça no terceiro e dorme, né? Porque já teve muitas vezes dele passar a noite em claro, em branco, pensando como que ia fazer pra conseguir pagar as contas, pra conseguir cumprir com a palavra dele. Então hoje ele quer deitar e dormir, né? Em paz. E até teve algumas vezes que eu já mencionei pra gente trocar o caminhão por um outro, né? E ele disse que não, que tá bom, que ele já tá com uma certa idade e que hoje tudo que ele quer é paz e sossego. Então ele faz uma viagem essa semana e se a semana que vem ele falar eu vou encostar o caminhão e essa semana eu não vou viajar, ele não viaja. Mas essa semana teve, eu tava conversando com ele, né? No sábado eu cheguei em casa e eu conversando com ele e na sexta eu cheguei em casa, fiquei no sábado. E aí ele vai falar assim, olha menina, a gente trabalha num dia, faz no dia quando você pensa que você vai guardar um pouquinho de dinheiro, lá vem a cacetada, né? Foi com o caminhão pra oficina. Brincando na brincadeira, teve que mexer na bomba do caminhão lá, isso e aquilo e gastou dois mil. Ele não, a viagem que ele fez, não sobrou esse dois mil pra ele, limpo. Então, quantas viagens ele teve que fazer, né? Pra sobrar esse dois mil. E eu fico imaginando, e aquele que não tem, que não tem o seu caminhão pago, né? Paguinho, que tem ainda a prestação pra pagar. Por isso que muitos aí estão se atolando, né? Estão se atolando em dívida, trabalha, 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 não vê a cor do dinheiro, e cada vez vai indo pro buraco, e aí você vai fazendo conta pra pagar conta, e tá deste jeito, deste jeito. E as coisas não melhoram, não... Sabe, o que eu fico indignada é que o governante, ele vê, ele vê que tá indo tudo pro buraco, e ele não tá nem aí, ele não olha, ele não olha. E eles sabem que o Brasil depende do caminhão. Mas eles não fazem nada pra melhorar isso. Nada. Eu vi um vídeo do meu amigo, né, do Dr. Ademir, do Macarrão, e eu converso com ele também, né? A gente troca ideia e tudo mais. Aquilo é realidade, pessoal. Aquilo é a realidade do caminhoneiro autônomo hoje. Infelizmente, infelizmente, levanta de um buraco pra cair no outro. Sabe, é doído você ter que admitir, mas é essa a realidade. E por isso que tem muitos hoje que tão deixando de ter seu próprio caminhão e estão voltando a ser funcionário, voltando a ser motorista, né, empregado dos outros aí. Porque hoje, hoje, se você for fazer as contas, dependendo da empresa que você trabalha, dependendo do trabalho que você faça, o motorista empregado hoje, ele ganha mais que o dono do caminhão. e eu tô falando uma realidade, tô falando uma realidade. Já teve vezes aí de eu sentar com meu pai pra conversar e ele falar pra mim, olha, menina, eu não criei isso que você criei esse mês trabalhando. Então... Mais uma vez aí, né, eu acho que tá na hora da gente começar a usar a internet aí a nosso favor, usar esses meios de comunicação a nosso favor e começar a fazer barulho, né? começar a fazer barulho. Pra que... Pra que... voltem os olhos para a classe, pra que voltem os ouvidos para o barulho e quem sabe assim comecem a nos enxergar, comecem a enxergar aí o motorista carreteiro. Tá bom, pessoal? Beijo no coração. Fica com Deus. Subida aí pro Rondonópolis. Abraço pra todo mundo. Um abraço especial pro meu amigo Macarrão aí, que Deus abençoe a tua vida e vai dar tudo certo, meu amigo, porque Deus te fez pra vencer. Eu te falei isso e falo novamente em vídeo. Segue o Macarrão lá no canal dele, o Maldemir. Vai seguir ele lá. Deixa o seu like e tudo de bom. Tchau.